Ah, minhas gemas acabaram! E agora, o que que eu vou fazer? Ah, já sei! Vou lá trocar minhas moedinhas por gemas! Salve, salve, galera! Tudo belezinha, meus queridinhos! Tranquilos? Espero que muito bem! E aí, e aí, e aí? Bom, infelizmente, a gente não consegue brincar aqui dentro, né? Com os nossos novos itens do PKXD, velho! A gente não consegue, ó, se eu quero pegar o long, não dá de skate! Eu falo long, né, galera? Não, não, pra mim, pra mim eu falo long porque existe, tá, galera? Pra quem não tá ligado, existe um skate que é maior! Ele é mais comprido! Daí o nome dele é long, tá? É verdade esse bilhete, meu! Mas vamos lá, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre gemas! Porque esse assunto, muitos de vocês querem saber! E hoje, eu vou trazer uma solução pra quem quer ganhar... Que tem que... Não, tipo assim, tu quer ter muita gema aqui do PKXD? Eu tenho a solução pra gente poder resolver isso, meu querido! Ah, com esse vídeo você vai... E só que, peraí, peraí, antes de tudo, você vai ter que me apoiar, meu querido! Me apoiar! Sabe o que que é? Deixando o like, deixando o like! E já aproveita também! Se inscreve, cara! Se inscreve pra não perder nada aqui de PKXD! Por quê? Porque saiu novos... É, meu querido, saiu novos... O quê? Novos veículos! Não tá ligado? Ah, então peraí! Peraí, porque tem um link aqui pra vocês na descrição do vídeo! Tá? Vai ter um link falando sobre os novos carros! Então, clica ali! Clica ali que você vai saber tudo sobre os novos veículos leves no mundo do PKXD! Mas vamos lá! Vamos falar sobre gemas! Eu sei que muitos de vocês gostariam de ter muitas gemas! É verdade ou não é verdade? Comenta aqui embaixo aqui! Comenta se não é verdade se você gostaria de ter muita gema! Uou, como é que eu fiz isso, véi? Achei uma caixa! Achei uma caixa, véi! Do nada, do nada encontrei uma caixa... Olha que caixa bonita! Nem vou pegar agora, porque eu quero ver no vídeo de caixa, daí eu procuro lá! Mas hoje a gente vai falar sobre gemas! Ah! Gemas também a gente consegue pegar em caixas, né? Durante as caixas aqui, tem muitas gemas também! Só que a minha solução... Cara, você não vai... Não, você vai dizer assim, Guter! Tem que colocar logo isso... Ah, mas vocês vão querer isso logo! Bom, vamos lá! Vamos lá! Bom, o que seria legal aqui no PKXD, tá? O que seria legal pra ter aqui no PKXD uma coisa que não tem que resolver isso, véi? Vocês têm noção do que eu tô falando? Ah, eu espero que sim! Porque é o seguinte... Bom, a gente pode comprar coisas com gemas ou por moedas, não é mesmo? Vamos dizer assim, vamos subir aqui... Eu acho que eu já comprei todos os itens aqui... Ah, não dá de subir, véi! Deixa eu tirar aqui... Vamos aqui... A gente consegue comprar itens... Muitos itens, aliás... Por moedas... Eu comprei tudo aqui, já? Deixa eu comprar tudo aqui... Ah, já comprei tudo aqui, véi! Ah, eu acho que aqui não! A gente consegue comprar por moedas ou gemas, não é mesmo? Só que, às vezes... Às vezes, a gente não tem a quantidade de gemas que precisa... Ah, vamos dizer assim, que eu tenho 14 gemas e queria comprar essa mochilinha de cachorrinho aqui, véi! E eu não tenho só gemas! E não consegui... Claro que a gente consegue uma gema, é fácil a gente conseguir, né? Então vocês estão ligados que aqui pra conseguir uma gema é muito fácil, porque tem uns desafios aqui, né? Mas eu tô dizendo ganhar muitas gemas pra eu dizer assim, ó... Ah, não! Pera aí! Tá faltando 500 gemas pra eu completar aqui e comprar duas armaduras de uma vez só! É, isso mesmo! Bom, eu tenho a solução! O PK-XD, tá? Ele poderia botar no jogo uma opção pra gente trocar as gemas... Isso mesmo! Deixa eu bater uma fotinho enquanto isso e eu vou explicando pra vocês! Tá? As gemas do PK-XD! Bom, eu tenho 6.681 gemas, tá? E só que, ó, eu tenho muito mais moedas! Eu tenho 1.974.110 moedas! Eu... Eu... Eu trocaria minhas moedas por gemas, cara! Lógico! Lógico! Pra ter mais gemas, porque a maioria dos pacotes aqui são por gemas! Ó! Tem um pacote aqui que é dos pets, é por gema! Ó, de 660 eu ia ter só 6.200... 6.200! Eu falei 660, mas eu tenho 6.000, tá? Ai, meu Deus! O que eu tô na rua de conta, véi! Bom, e também tem outros pacotes aqui, ó! Tem pacote por moeda também, mas, ó! 110! Outro aqui, ó! 190! A maioria também é por gemas! Então, seria muito legal ter algum lugar aqui no PK-XD pra gente trocar, tá? Vamos dizer assim, ó! Tem a lojinha aqui, a loja premium! Eu podia ter um local aqui, tipo essa lojinha aqui, ó! Que a gente chegava aqui e trocava as moedas, né? Trocava as moedas que a gente tem aqui por gemas! Isso ia resolver muito, muitas coisas, porque a gente consegue ganhar mais moedas, né, galera? Então, é muito mais fácil ganhar moedas aqui do PK-XD que gemas! E com isso, a gente, claro, ia continuar jogando, ia fazer tudo, só que ia trocar tudo isso por gemas, cara! Vai dizer que você não gostou dessa ideia! Se você gostou dessa ideia, comenta, curte, compartilha esse vídeo pra muitas pessoas! Pra esse vídeo rolar muitas vezes, muitas pessoas curtirem, porque isso vai fazer o PK-XD também assistir esse vídeo, cara! Ele também vai assistir e também vai borar essa ideia, vai anotar essa ideia, eu tenho certeza! E quem sabe ele bote isso no PK-XD! Porque, um sonho de todo mundo, eu já fiz vídeo, vocês estão ligados? Eu falei, podia ter skate, podia ter bicicleta, e olha aí! Aconteceu, cara! Então, tudo é possível aqui no PK-XD! Então, se você gostou dessa ideia, comenta e já aproveita também pra se inscrever aqui no canal! E também ativa o sininho, cara! Ativa o sininho que você recebe todos os vídeos, toda a notificação dos vídeos aqui! E também dos vídeos quando saem os pacotes aqui, ó! Ah, esse pacote aqui não saiu ainda! E logo, logo vai sair e eu vou avisar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal! Muito obrigado a você que assistiu até o final! Lembrando sempre de deixar o like, se inscrever e deixar ativado o sininho, ó! É isso! Um beijão! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!